O Mineiro de 1936 foi vencido de maneira incontestável pelo Galo. Foi o primeiro campeonato da era profissional do futebol mineiro. Campeonato que marcou o primeiro título de um dos maiores jogadores da história do clube, Guará, que foi o artilheiro marcando 22 gols no sertão. Guará, que foi o artilheiro marcando 22 gols no sertão.